Música O pé na estrada de hoje recebe a dupla Jonathan Adam que com sua jovialidade nos mostra toda a animação da música sertaneja Música Desde criança, transferções embaladas pelo som da música sertaneja começaram a cantar desde cedo em Rosário Oeste nos bares e nos eventos da cidade O pé na estrada dessa semana recebe a dupla sertaneja Jonathan Adam e o seu sonfoneiro Tiquinho Bom dia Jonathan Bom dia Márcia Bom dia, tudo bom? Bom dia Tiquinho Bom dia Márcia Eu soube da história de vocês que vocês gostam de música desde pequenininho Desde pequeno eu passei assim, sabe que está no sangue já porque desde pequeno eu dormia ouvindo música sertaneja era até a música do trio Parada Dura e eu sempre ouvia essa música para dormir inclusive meu tio, minha mãe, enquanto eu não dormia quer dizer, enquanto eu não ouvia a música eu não dormia, não conseguia é incrível Se esse gosto vinha assim desde a infância vocês desde pequenininhos já tinham esse hábito de ouvir a música sertaneja tinha essa relação estreita com essa música quando que vocês resolveram, vamos formar uma dupla e vamos cantar profissionalmente Então em 2004 nós conhecemos os empresários, Elia e Adésio Corrêa, né que nos trouxeram aqui para Cuiabá e a gente conta oficialmente 4 anos, de 2004 para cá Quem vai ao show de vocês encontra o que? Vai assistir o que? Vai dançar muito Vai dançar, certeza, viu A gente procura fazer uma coisa mais dançante, mais para cima entendeu assim que é mais nossa cara, mais jovem, diferencial Qual que é a música que não pode faltar? E não pode faltar O aviãozinho Eu vou pedir para um aviãozinho me fazer um favor Escrever com sua fumaça uma mensagem para o meu amor Eu vou pedir para um aviãozinho escrever assim para ela Que eu estou sofrendo, morrendo de saudades dela A aviãozinho que solta a fumaça Ela precisa saber que essa saudade não faça A aviãozinho faça isso para mim Para que essa saudade no meu peito chegue ao fim A composição da música de vocês, são vocês que escrevem? Assim, tem músicas no CD, no disco, que são nossas Mas essa música, a aviãozinha é do Kirli É um nosso produtor, inclusive, acompanha a gente, está aí produzindo Graças a Deus encontramos o Kirli Reis É o compositor oficial da dupla E como é feito? 80% das músicas do CD são deles Ah, sim, era isso que eu ia perguntar Como é que é feita essa escolha desse repertório? Se são mais músicas vocês como intérpretes ou são composições para vocês? A gente buscou fazer um CD assim, bem mais a nossa cara mesmo Buscou músicas inéditas Inclusive tem música nossa também E um CD que está bem legal, bem inédito Como é que está a produção desse CD? É o primeiro CD? É o primeiro CD Na verdade nós gravamos um CD demonstrativo, um CD profissional Foi mais um piloto, né? Tinha músicas em espanhol, inclusive, Jéssica Que foi a primeira canção a ser tocada Nossa, aqui em Cuiabá, em Pô do Mato Grosso Uma versão da Laysa Bonita Vamos fazer um pedacinho dela, só para lembrar? Vamos lá Basta ouvir o seu nome É uma oração desperta em mim Algo suprêmio, eu te amo, te amo Eu sei, eu sinto o sol e o seu poder Como um anjo sobre mim Olhe em mim, beijo em mim Vem me quer, posso sentir Jéssica bonita Outra música que vocês estão trabalhando agora É O Que Essa Nega Quer? O Que Que Essa Nega Quer? É uma regravação também do Luiz Caldas A gente fez em Vaneirão Beijinho, beijou ela, ela me perguntava O Que Que Essa Nega Quer? Comprei água de xerê, ainda paguei uma cara O Que Que Essa Nega Quer? Tudo que ela pede, eu dou de colher O Que Que Essa Nega Quer? Eu sou o homem dela, ela é minha mulher O Que Que Essa Nega Quer? Assim já é demais Eu Não Posso Ficar Sem A Nega Assim Já É Demais Eu Não Posso Ficar Sem A Nega Ela Me Pate, Me Xiga, Me Ama Mas Trauma Na Cama e Me Deixar Suado Meninos, muito obrigada pela presença de vocês Nós que agradecemos, né? Inclusive quero mandar um abraço aí pro Hélio, a Décio Corrêa, a Kili Reis Que são os produtores e empresários, né? A DEME Artística, que é a empresa que patrocina, que cuida da nossa carreira Caju Academia, a empresa lá, a academia que a gente treina, né? Malha E eu quero agradecer também a Ter Negócios, a você, Márcia, que nos convidaram Pra estar aqui fazendo essa entrevista, cantando esse momento tão gostoso Pé na estrada, literalmente Pé na estrada O Pé na estrada fica por aqui Até semana que vem com mais uma entrevista pra você